Música Levar mais segurança às escolas de Campinas. Esse é o teor do projeto de lei, protocolado pelo vereador Nelson Ossere e que começa a tramitar na Câmara Municipal. De acordo com o parlamentar, as tragédias ocorridas em estabelecimentos de ensino deixam a todos apreensivos. É até chato de falar, mas das escolas que passaram por essa tragédia. A mais recente é a escola de Suzano. Eu não quero falar que a porta detectora iria resolver e não iria impedir o que aconteceu. Até porque eu não acredito nisso. Mas todo obstáculo, toda prevenção, ela é importante. Então, por exemplo, a escola tinha câmeras, mas não tinha um agente. Então, o que adianta a câmera se não tem um agente? Pela proposta, as escolas oficiais de Campinas ficam obrigadas a manter agentes da Guarda Municipal ou agentes particulares armados, além de portas detectoras de metais. Então, são situações diferentes e eu acredito que a porta detectora de mental de um vigilante armado vai trazer mais segurança e pode, assim, impedir uma nova tragédia como ocorreu na escola de Suzano, como ocorreu também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. O projeto ainda precisa passar pelo crivo das comissões da casa antes de ser apresentado em plenário para ser analisado e votado. Agora passa pelas comissões. É muito importante mostrar, ressaltar que o vigilante, além dele desenvolver inúmeras funções, como primeiros socorros, ele consegue controlar qualquer tipo de manifestação, o vigilante, ele é preparado para desenvolver formulário. Então, ele acaba tendo várias atividades, várias relevâncias num trabalho de entrada e saída de alunos, de um número considerável de pessoas.